Larissa Manoela participou de mais um Job, onde fez um novo ensaio fotográfico para uma coleção. A atriz ainda participou na tarde de hoje de uma sessão de autógrafos em São Paulo. Ela escolheu um top cropped e saia rodada com estampa em preto, rosa e branco. E para completar o look, ela usou os sapatos Oxford prateados. Essas fotos foram divulgadas pelo site Ego. Nas redes sociais, Larissa foi elogiada pelos fãs que a chamaram de diva e várias vezes de linda. Bom dia, minha gente. Olha só, já estou aqui no Job. Com quem? Olha, que novidade. Vamos começar. Hoje eu vou fotografar para a Tewin. Deixa eu fazer um catálogo aqui. Vai ser super bacana. Já estou pronta. A Morinha arrasou mais uma vez. Já estou aqui. Comecei a fazer as fotos para a nova coleção da Tewin. As roupas estão lindas. Gente, estou aqui tirando as fotos para a Tewin. A coleção está linda. E eu postei lá um musicale para vocês. Sempre dá tempo, né? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.